Gente, agora eu vou chamar uma das novidades dessa noite, das surpresas e participações dessa noite pra vocês. Ele tá arrasando, canta, toca, interpreta, é um gato e ele vai estourar ainda mais, porque a empresária dele sou eu, tá gente? Então, muda de nome, se esse menino não estourar, vou botar ele pra trabalhar mais que eu. Mentira, senão ele me mata, depois ele me mata aí. Mas chega aqui e canta pra gente, Mikael! E aí? Vamos cantar junto? Fala, rapaziada. Vambora. Quem sabe canta com a gente? Mikael, música boa! Quem conhece, deixa rolar aí. Vamos fazer, deixa rolar aí, tá? Aham, ei. Vamos lá. Você é a música perfeita. Aham. O jeito certo pra falar de amor, pode sol, a lua é cheia, o teu sorriso, nem que não te sou. Oh, cara não vale, que me deixe assim. Aham. O cara não vale, que me deixe assim. Aham. É o caminho não tem volta, não. De que? É o caminho não tem volta, não tem volta, não tem volta, não tem volta. Deixa rolar, deixa rolar. Deixa rolar, deixa rolar. Deixa rolar, deixa rolar. Deixa rolar, deixa rolar. Só nós dois é uma trocada.